Olá amigos, com ferrugem na veia, Fábio do Guardiões de Carros Clássicos trazendo uma atualização sobre o vídeo do nosso novo xodó. Como já falei para vocês em vídeos anteriores, nós do canal adquirimos um novo clássico, um Fusca 1974, qual nós estamos tentando fazer o processo de restauração pelas nossas próprias mãos. Lógico, algumas coisas como nós não temos conhecimento, não vamos conseguir fazer e vamos passar para os profissionais fazer essas manutenções. Porém, tem algumas que nós vamos tentar fazer por conta própria, como esta que eu vou mostrar para vocês hoje. Como vocês vão ver, o velocímetro do Fusquinha estava totalmente diferente daquilo que é o original do carro. Eu comprei um adesivo, esse adesivo aqui no Mercado Livre e resolvi ver se conseguiria dar uma outra cara no meu velocímetro. Vou colocar para vocês o passo a passo da desmontagem do velocímetro, de colocar o adesivo e da montagem do carro. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem. Aguardem novos vídeos sobre essa saga do Fusca 1974 e bora para o vídeo. Tchau. 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 Tudo bem? Tchau. 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 Vou tentar novamente colocar o velocímetro no lugar No meio dessa bagunça Como eu estou sozinho aqui E estou com uma mão só Eu não vou conseguir gravar o processo Mas eu volto para mostrar para vocês o resultado final E este ficou o resultado, meus amigos Me perdi um pouquinho aqui em colocar os fios no lugar Mas parece que deu certo Vocês podem ver que a iluminação voltou a funcionar Parece que está até mais clarinho Mas eu gostei, eu gostei Foi um trabalhinho aí que não tão difícil Fusca realmente é fácil de trabalhar Mas foi esse o resultado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos Deixem seu curtir, se inscrevam no nosso canal E até o próximo! E aí